Eu sou um filho do planejado Eu não sou um filho do daquele O filho do casamento é o filho do problema É o primeiro O segundo sempre tem um plato Um plato Que ele é fina Vamos fazer a música do casamento? Casamento Você lembra? Essa coisa é assim Fofo, tá ligado? As pessoas que não me acham lido Porque tem problema de catarata Não vem bem Vem ver os seus olhos Eu admito que passamos por aí Ninguém é perfeito? Perfeito!